Atenção Fáciliza em cima da calle de 12 Senta na ponta do fuzil Fáciliza em cima da calle de 12 Aquecendo Vem aquecendo Vem aquecendo Vem aquecendo É um pique novo Vai Vem aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Faz o quadradinho a quadrada Tu vai ficar irritada Tu vai ficar bismada Com tamanho da quadrada Olha só, que mina sapeca, mas escute no papo que ela me falou Primeiro vai dar é pro gerente e logo em seguida vai dar papor Eu falei aí mulher, relaxa aí faz a pose Senta na ponta do fuzil e desliza em cima da caribe 12 Senta na ponta do fuzil e desliza em cima da caribe 12 No baile do DJ Caio, pras meninas faz a paz, faz a paz, faz a pose Senta na ponta do fuzil e desliza em cima da caribe 12 Senta na ponta do fuzil e desliza em cima da caribe 12 Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo É um pique novo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Faz um quadradinho à quadrada, tu vai ficar picada Tu vai ficar bismada com o tamanho da quadrada Na quadradinha acima, toma tiro, toma tiro Safaga, toma, toma tiro, safaga Faz um pedido seu, é o de quem, maldeiro da produção, porra Cadê o fã? Sou eu, porra, ao trem, me pica